Galera, dá uma olhada nesse carro aí na frente, vou tentar alcançar ele um pouquinho mais Veja se vocês conseguem identificar que veículo é esse à nossa frente Eu vou ficar mais próximo, vou vir de lado, dê uma olhada, espie, espie, espie só Consegue identificar que carro é esse? Que carro você acha que é esse, Silvana? É um Fiat antigo, né? É, um Fiat 147 Não, não é um Fiat 147 não, Silvana Ou é? Eu não sei se é um Fiat 147 não Ou é? Eu acho que é assim, né? É, 147 E o cara fez ali umas mudanças incríveis nesse carro Tá parecendo aqueles carros lá do Mad Max Aqueles filmes de antigamente lá E é isso daí, ele está todo empolgado com o carrinho dele, todo poçante Olha lá, ele está todo feliz, está pagando de gatinha, sabe que a gente está filmando E ele mal sabe que isso daí vai pro mundo inteiro E é isso daí, vamos continuando Vamos continuando, galera Olha aí o calanguinho vindo aí, ó E ele vai que vai Vai que vai Com as perninhas abertas Calango Parece um calango mesmo Né? É, tem jeito que tem criatividade, viu? Tem jeito que tem criatividade E faz diferente É um Fiat 147 mesmo Até por um instante pensei que fosse outro carro Olha como abre o vidro dele, diferente, né? É, abre assim Abre na lateral, né? Já abria assim antigamente ou ele modificou? Ah, esse é o original do carro Não tem mais algo que abre em vidro assim? Não tem não Teve inclusive a Brasília Teve algumas que abria assim Ah, que mais? É, o Fusca Alguns Fuscas abriam assim Ele tá ali Não dá pra gente ver daqui Abre os vidros pra fora Os vidros dos carros hoje só descem, né? É Ou então é fixo, né? Janelinha fixa Não deve existir janelinha fixa Todos abrem É Mesmo a janela fixa Não, existe carros com janela fixa Os carros de duas portas Ah, mas não tem mais Explodilinha, não tá mais fabricando Ah, esse é o Fusca aí, ó Ah, é a janela fixa Janela fixa Os carros de duas portas, ó Ah, ali também Celta, né? É Achava que eles existiam mais Cuidado É Cuidado, é Eu que tenho que tomar cuidado É isso daí Vamos mostrar daí o Calanguinho, né? É isso daí Veja Interessante Os carros diferentes Que nós encontramos Por aqui Beleza, pessoal? Beleza É isso aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí